Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar te ensinando como fazer essas lindas garrafas decorativas para o Natal, para você enfeitar sua mesa, dar de presente e até mesmo ganhar uma renda extra. Então fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essas coisas mais lindas aqui. Então vem comigo! A primeira garrafa que eu vou usar é essa aqui de azeite, é uma garrafa de vidro, tá? E eu acho ela muito bonitinha pessoal, ela tem quatro lados, olha só, eu acho ela um charme. E para a gente fazer a pintura dela eu vou usar a tinta PVA da Acrilex nesses três tons que simbolizam o Natal. O branco, o vermelho e o verde. E para a pintura a gente não vai usar o pincel aqui, porque eu já fiz o teste antes e não fica bonito. Fica a marca das pinceladas aqui, não fica um visual legal. Então a gente vai usar uma esponjinha de lavar louça mesmo, você corta ela nesse tamanho que é um formato melhor para a gente conseguir pintar, tá ok? Aqui nesse prato eu já deixei aqui o branco para a gente começar e assim a gente vai passar o branco nela inteira como uma base, tá? Então a garrafa ela vai ser pintada toda de branco para depois a gente vir com o colorido por cima. Então é muito simples, a gente deixa um pinguinho aí no prato, molha aqui em cima, olha só, assim e começa. Eu vou começar de baixo para cima que eu acho mais fácil, tá? E você vai dando batidinhas assim, ó. Claro que é importante que a sua garrafa esteja limpa tanto por fora quanto por dentro, né? Ela bem sequinha para você começar os trabalhos, tá? Com calma você vai batendo, bem de leve, a mão bem de leve mesmo para você espalhar todo o branquinho na garrafa. Olha só como vai ficando bem bonito, gente. A textura que a esponjinha traz assim para a arte, para a pintura, ela fica bem bonita. Branquinho concluído, agora vamos aguardar, esperar para a gente vir com a tinta colorida aqui por cima. Olha só, pessoal, como que ficou a nossa base branca. Ela já está pronta, deixei 20 minutinhos ela secando. Agora a gente vem com a tinta colorida, já deixei separado a tinta vermelha e verde aqui no pratinho. Então vamos começar pelo vermelho. Leve batidinhas, o mesmo processo, com calma e com cuidado. Olha como que está ficando bem bonito. Esse vermelho é um vermelho bem vivo. Cor de Natal mesmo, né, gente? Muito gostoso esse processo. Olha só, gente, que linda! O outro lado eu já vou fazer com o verde. Começo de baixo e vou subindo. É muito importante essa base branca antes, porque se você vier com a cor, não vai ter um pigmento tão bom. Então ele vai realçar ainda mais a cor que você vai jogar aqui por cima. Aproximando as duas cores aqui, para não ficar a linha branca, certo? Elas têm que se encontrar aqui. Agora, desse lado, o vermelho. Um vermelho e um verde, um vermelho e um verde. Prontinho, gente! Olha só! Agora é a gente esperar secar, para a gente fazer a nossa arte aqui na garrafa, tá ok? Olha só, deixei ela secando aqui por meia horinha. Olha como ela ficou bem bonita. Tá vendo essa parte de cima da garrafa? A gente não pintou. Porque a minha ideia é a gente colar, então, cordinha de sisal. Então, com a ajuda da cola quente, eu vou até o finalzinho aqui, nessa parte de cima da garrafa, fazendo essa colagem. Gente, muito cuidado com cola quente, tá? Se for criança, não faça sozinho. Peça ajuda dos seus pais, quem tiver com você, porque é muito perigoso. Eu já me queimei aqui várias vezes. Então, cheguei até aqui em cima, agora eu vou voltar com ela para preencher bem os espaços que ficaram. Vocês vão ver que fazendo assim duas vezes, ela vai ficar ainda mais preenchida, vai ficar mais bonita, mais cheinha. Olha só, chegamos aqui no final. Agora podemos cortar. Agora, vem aqui e tira essas barbelas, assim, com a tesoura mesmo, ó. Você vai aparar bem ela aqui. Olha só como que ficou. A gente tirou as barbelas, né? Tem algumas aqui. Ficou bem mais cheinho com a nossa segunda volta. Agora, para escrever a nossa arte na garrafa, eu vou usar esses marcadores aqui da Posca. Vou começar usando essa PC 1MR. Primeira frase, o primeiro lettering que eu vou fazer, eu vou escrever Feliz Natal. Agora eu vou vir reforçar os traços para ficar mais forte, mais marcante. Agora eu vou usar a Posca branca PC 3M para fazer as estrelinhas. Tomar cuidado para não bater a mão, porque a tinta ainda está fresca, tá? Olha que fofura, gente. Com o lettering ele dá outra cara, né? Fica bem mais bonito. Agora vamos fazer a outra arte aqui no verde. Agora eu vou usar a Posca dourada PC 5M. Olha só que lindo, gente. Paz, amor, saúde. Vou fazer algumas decorações aqui também com a Posca branca. Olha que lindo, gente. Ficou bem bonito, né? Gostei desse contraste dourado e do verde junto. Achei que ficou bem bonito. Continuando com a nossa Posca dourada, eu vou escrever agora aqui o próximo lettering. Eu vou escrever Boas Festas. Já deixa o seu like para mim nesse vídeo para me ajudar, tá, pessoal? Olha só que lindão que ficou Boas Festas. Gostei desse lettering, gente. E aqui eu vou usar a Posca branca. Como a Posca branca, ela é mais clarinha, eu vou passar de novo. Vou fazer uns detalhes agora aqui. Felicidade. Olha só, gente. Os quatro lados, gente, olha, finalizado com lettering. O que vocês acharam? E aqui, para finalizar, eu fiz esse lacinho para a gente colar aqui no nosso sisal. Olha só. Prontinha! Nossa primeira garrafa já está finalizada. Agora vamos para a nossa segunda decoração de garrafas. Para a nossa segunda ideia, eu vou usar essa garrafa de vinho aqui. Olha, gente. Bem grandona, né? É importante que ela esteja bem limpinha, tá? Então você passa um paninho, um papel toalha. Deixa ela bem limpinha, para começar o trabalho. Começamos pelo branquinho, como a gente já viu, de baixo para cima. Olha só, já deixei secar aqui uns 20 minutinhos. Agora eu vou passar o vermelho em toda a nossa garrafa. Agora vamos esperar ela secar mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos. E eu já volto com vocês. Vamos agora para a segunda demão do vermelho. Eu quero que ela fique bem vermelho, sabe? Bem... Um vermelho bem forte. Ainda não chegou no tom que eu gostaria. Então eu vou passar aqui mais uma demão. Prontinho! Agora vamos esperar secar mais ou menos aí uma meia hora. Tem que secar bem para a gente fazer a arte em cima dela, tá bom? Olha só, ficou meia hora secando e olha só como ela ficou. Olha que linda já está a nossa garrafa toda vermelha. E para a decoração eu vou usar a busca branca, a prata e a dourada. Já confere aí se você é inscrito aqui no canal. Se não for, inscreva-se no botãozinho aqui embaixo. Para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui, tá pessoal? Já está ficando linda, olha só. É uma decoração simples e porém muito linda, muito bonita. Bem natalina, né? Olha só como ela ficou, gente! Ela ficou muito linda. A gente não terminou e eu vou colocar também um lacinho aqui para decorar ela, para ela ficar ainda mais atrativa, mais bonita. Agora, prendi aqui com cola quente, tá gente? E pressiona. Vou colocar mais um pouquinho. Segura por alguns minutos para ela ficar bem firme. Tcharam! Olha só que lindona que ela ficou, pessoal! Agora vamos para a nossa terceira e última ideia de decoração de garrafas. Então vamos começar. A tinta branca já está aqui. Vou usar a tinta branca e outros elementos que vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo, tá? A minha ideia aqui não é cobrir ela totalmente de branco. É deixar essa parte mesmo do vidro aqui transparente, tá? Vocês vão entender o porquê. Olha só, gente! Já está seca. Ela demorou 20 minutinhos para secar, tá ok? Olha que linda que ela já está! Falta agora os detalhes. E para isso eu vou usar essa posca PC1MR. É a menor posca que existe. Se vocês querem saber mais dessa posca, tem um resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois desse vídeo, tá? Gente, não se prenda ao detalhe de que fique perfeito, porque você está fazendo num objeto que não é reto, ele é circular. Claro que você vai tentar fazer o mais perfeito possível, da sua melhor forma, mas não se prenda a esse detalhe. Ah, não ficou igual no papel. Até porque, gente, a superfície é bem diferente, tá bom? Tcharam! Olha só como ele ficou mais bonitinho, né, pessoal? Olha só. Gostei. Vamos para a próxima. Nossa arvorezinha de Natal também, olha só. Junto com o nosso bonequinho de neve. Nosso cristal de gelo está prontinho também. Tá ficando bonito, né, gente? Tá criando forma a nossa decoração. Agora eu peguei a posca 3M, tá? Para fazer mais alguns detalhes aqui também. Com a posca dourada, eu vou fazer uns detalhes aqui, tá, gente? A posca PC5M, ela é mais grossa, então ela não é boa para fazer os detalhes, né? Mas como eu não tenho uma posca menor nesse tamanho, eu tenho que usar o que eu tenho, né, gente? Mas olha, com muito cuidado a gente consegue fazer. Olha só, gente, como ela está ficando. Vou pôr também um lacinho. Um pinguinho aqui de cola quente. Prontinho! Olha só que charme! Que linda que ela ficou, mas ainda não acabou. Temos um detalhe muito lindo também. Vamos tirar a tampinha. E aqui dentro, eu vou colocar esse fio de fada. Olha só, gente! Vai aí, então, dar um charme a mais para a nossa garrafa de Natal. Com o palito, eu vou ajeitar aqui dentro. Olha só o que vai acontecer com essa garrafinha. Uma linda, mágica vai acontecer. Vocês vão ficar apaixonados. Olha isso, pessoal! Gente, que coisa mais linda que ficou a nossa garrafinha com essa luz de fada aqui dentro. Olha só! Vou virar aqui para vocês verem. Gente, não! Ela ficou muito linda! Sério, eu gostei demais! O que vocês acharam dessa ideia? Eu amei essa daqui! Todas ficaram lindas, mas essa roubou o meu coração! Gente, ela ficou muito linda! E, claro, para conservar a peça, a gente deve passar o verniz, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, verniz geral da Acrylex. Vou passar nas garrafas e já venho com resultado para vocês verem como ela ficou ainda mais linda. Garrafas invernizadas e olhem só o brilho que elas ficaram, gente! Elas ficaram ainda mais radiante. Coisa mais linda! Olha só essa vermelha! Chama muita atenção, não é mesmo? Agora é com vocês! Comenta aqui embaixo qual foi a sua garrafa preferida. A número 1, a 2 ou a 3? Essa é a nossa de luzinha aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários. Espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado. Deixe também o seu like e compartilhe com os seus amigos. Um super beijo! Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!